Ok, eu preciso atualizar minha lista dos 5 melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Avengers, check. The Dark Knight, check. Guardians of the Galaxy, check. Spider-Man 2, check. Watchmen, cheetah. Deadpool, check. Yeah! Só falta colocar em ordem. Deadpool. Temos aqui 3 filmes em um. Uma história de origem, um romance e uma história de vingança. Tudo envolto numa camada de humor autorreferencial que é muito eficiente. O filme é violento, imaturo, debochado, vulgar dependendo do ponto de vista, mas acima de tudo é engraçado. É hilário. Isso se dá ao fato do filme ter acertado o tom do seu protagonista. Finalmente a Fox acertou uma. É o primeiro longa-metragem do Tim Miller. Tim Miller. Aqui ele insere todos os elementos necessários para subverter os principais clichês do gênero e quando isso não foi possível, pelo menos ele tira sarro desses clichês. A narrativa não é linear, então o filme não segue aquela batida estrutura do herói que descobre os seus poderes e passa o primeiro ato inteirinho experimentando com eles, até que ele finalmente entende a importância de ser um super-herói da responsabilidade. Depois o vilão é estabelecido e no ato final há um inevitável confronto. Deadpool é muito mais dinâmico que isso. O ritmo do filme é muito bom, o timing é perfeito. O mérito do trabalho de edição do Julian Clark, que também é editor Distrito 9, ele é muito bom. As sequências de ação são muito bem trabalhadas, o CGI se mistura muito bem com a ação. Há muito sangue aqui, muita violência, mas sempre pontuados pelo humor excêntrico que perpetua o filme. O roteiro também precisa ser enaltecido, é muito sagaz, é muito esperto, há uma quantidade absurda de piadas curtas, de tiradas, e 90% funciona. O humor começa nos créditos iniciais do filme, que aliás são sensacionais, e não para. O filme é incessantemente cômico e tira sarro de todo mundo. Liam Neeson, Sinead O'Connor, Judy Blume, The Matrix, Spin Doctors, Wham, os próprios estúdios da Fox, fracassos anteriores da carreira do Ryan Reynolds. É uma explosão de referências à cultura popular. O Ryan Reynolds está perfeito aqui, ele cria um anti-herói que não está nem um pouco preocupado em ser politicamente correto, mas que com puro carisma e um timing cômico impecável, não te dá escolha a não ser torcer por ele. E ele funciona tão bem interpretando o Wade Wilson como o Deadpool. Vocês lembram quando saiu o primeiro Homem de Ferro? Todo mundo falou que o Robert Downey Jr. era o Tony Stark, que não havia como separar os dois, que ele nasceu para fazer esse personagem. Pois é, não há como imaginar outro ator fazendo o Deadpool. Eu gostei muito da Morena Baccarin nesse filme, atriz brasileira. A personagem é relevante, é engraçada, ela acompanha a energia do Ryan Reynolds. A química entre os dois é fortíssima e o romance nunca fica sentimentalista demais, porque ele é respaldado por excelentes diálogos. Eu também gostei do T.J. Miller, não dá pra dizer que ele é o alívio cômico do filme, porque há vários personagens engraçados, até o Colossus tá engraçado. A Negasonic nem tanto é verdade, de qualquer forma eu ri muito com as observações e com as reações do T.J. Miller. O elemento da vingança é o ponto fraco do filme. O Ed Skrine, que faz o Ajax, embora carismático, parece um vilão secundário. A impressão que dá é que ele tá trabalhando pro real vilão do filme, que nunca aparece. E a Angel Dust, que é interpretada pela Gina Carano, é a pior coisa do filme. Ela não tem personalidade, ela não tem presença, aliás, ela não é atriz. É um desperdício de espaço, os únicos momentos em que o filme realmente perde a graça é quando ela está em cena. Filmes de super-heróis estão cada vez mais parecidos, então Deadpool, acima de tudo, é um alívio. Porque ele é a prova que, nas mãos certas, o gênero ainda pode render filmes divertidos. Nota 9,5. Ah, e fiquem até o final dos créditos. Vale a pena. O alô da vez vai para Walter Emiliano e Graziele Andrade, que fazem aniversário dia 9 de fevereiro. Parabéns. Lucas Garcia, Pedro Henrique do Rio de Janeiro e Roberto Júnior. Galera, valeu pra acompanhar o canal. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.